Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estaremos chegando por qual motivo a opção de localização não está aparecendo dentro do aplicativo Prime Video do seu celular E como você está ativando essa função normalmente dentro do seu dispositivo Bom, você vai vir até as configurações do seu celular Após isso você vem até em App Dentro de App, aperta ver todos os aplicativos Logo em seguida procura aqui dentro pelo aplicativo Prime Video Seleciona o mesmo após ter encontrado E em seguida você vai ver todas as informações básicas desse aplicativo Aonde você vai procurar por permissões Que no caso são as funções básicas desse app aqui no seu dispositivo Aperta em permissões Vai aparecer aqui Contato de telefone e localização Que não está permitido Então por esse motivo você não consegue ter acesso Seleciona a opção de localização Em seguida vai aparecer permissão para acessar a localização Prime Video Permitir que esse app acesse a localização Então você coloca permitir E a partir do momento que você colocou permitir Já vai estar permitindo e ativando essa função de localização Aqui dentro do aplicativo Prime Video no seu celular Então é uma configuração bem simples que você está fazendo Sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se ainda não for inscrito se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E até a próxima pessoal E aí E aí